Fundamentalistas, árabes ou muçulmanos, que praticam atos extremamente puníveis, porque são puníveis perante nós no Médio Oriente. Eu queria saber a sua opinião, o que é sobre o apocalipse e todas estas catástrofes naturais e também estes acontecimentos que o homem provoca. Eu penso, não somente penso, mas tenho certeza de que estamos vivendo tempos apocalípticos. Todo esse mal que nós vemos aqui, tanta destruição, tanta guerra, tanta violência, tanto sangue derramado, catástrofes e assim por diante, são sinais apocalípticos. A droga, por exemplo, eu penso que o mundo perdeu a guerra contra a droga. Sem falar nos fundamentalistas, nos terroristas, não é? Às vezes até eu chego a implorar a Deus para que haja uma intervenção direta de Deus, porque do jeito que está o mundo, não pode continuar. Estamos vivendo, sim, sinais apocalípticos. Eu penso que, talvez, acontece que o tempo nosso é sempre diferente do tempo de Deus, não é? Deus tem outra dimensão de tempo. Nós queremos que tudo se resolva logo, mas Deus tem o seu tempo. Mil anos é como um dia, um dia é como mil anos na Bíblia. Deus sempre tem o seu tempo. Mas, olhando a situação de hoje, e também vendo as mensagens de Maria, as aparições, tanto em Pátia como em Luz, em outros lugares, os sinais estão próximos. Apocalipse está presente, a destruição está presente, mas, no final, a verdade sempre vai triunfar. Então, quero dizer que, para si, isto são sinais apocalípticos, e que nós estamos a viver o apocalipse. Estamos a viver, sim. Tanta destruição nunca houve na Terra. Pouco tempo, o que antes demorava-se, cem anos para acontecer, hoje em dia, menos de cinco, seis, dez anos acontece, a nível de destruição, de mortes, e tanta coisa, não é? Então, Sr. Padre, é o seguinte, o que é para ser o apocalipse? É uma segunda recriação? É uma segunda oportunidade? Ou é, então, o final de todas as coisas que existem na Terra? Aqui não entendemos como a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Chamam-se parousia. Nós vivemos esta parousia, ou seja, lá dentro é isso. Nós celebramos o já e ainda não. Cristo já veio há dois mil anos atrás, mas ainda não veio na sua glória, no final dos tempos. Nós sabemos nem quando, nem quando, nem como vai ser o dia, mas vai acontecer. Nós estamos nesse meio, vivendo. Os primeiros cristãos, por exemplo, pensaram que essa segunda vinda seria logo. Tanto é que alguns nem queriam trabalhar. Ah, já vai, no final dos tempos, eles vão voltar, não vão trabalhar. Já se passaram dois mil anos, não é? Então, estamos nesse termo chamado parousia, do já e ainda não. Cristo já veio, não é? No Belém, na Pobreiras, etc. Morreu, ressuscitou. E vai voltar a segunda vez na glória, que nós chamamos de final dos tempos, onde vai se completar o apocalipse. Sim, Sr. Padre. Eu estou a dar aqui para este livro. Este livro é um livro sagrado. Chama-se Bíblia. Bíblia. É o nosso livro. O melhor livro que nós poderemos ter. E que eu penso que, se nós respeitarmos, e seguirmos tudo o que aqui vem dentro, que já li várias vezes, várias vezes, não muitas, mas completo de uma vez, e tenho lido certas passagens sobre a Bíblia, e eu sei que, por experiência própria, que se o conseguirmos seguir, que somos quase seres perfeitos. Não o somos, mas isto é realidade. E uma altura eu tive um certo debate com uma pessoa amiga, e ele falou-me, na Bíblia é um livro. E eu disse, eu disse, não, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. E ele disse-me, não, não, a Bíblia é um livro. Eu disse, exatamente, a Bíblia é uma encarnação. É um livro. Mas nós sabemos que temos o Génesis, que é um livro. O Apocalipse é um outro livro. Génesis é o primeiro e o Apocalipse é o primeiro. Exatamente. E no meio temos o livro de São Mateus, por exemplo. O Evangelista Mateus. Exatamente. Eu queria que você me falasse um pouco disso. O que é que são os livros da Bíblia? Por quantos livros é constituída a Bíblia? Para quê? Porque há muito católico, há muito cristão que não sabe que a Bíblia é constituída por vários livros. Eu não posso estar certo neste momento, mas eu tenho uma impressão que o Velho Testamento é constituído por 44 ou 45 livros e, salvo erro, o Novo Testamento por 25 ou 26. Penso. Pronto, eu não tenho a certeza absoluta nos números, mas tenho uma certa ideia. Eu queria que o Sr. Paz me explicasse o que é a Bíblia, este livro sagrado. Por favor, Sr. Paz. A Bíblia, na verdade, a própria palavra Bíblia já diz que é uma biblioteca. Aqui temos não um livro, mas um volume. Nós temos 73 livros dentro deste volume. 46 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento, então... Falhei por pouco. Falhei por pouco, exatamente. Até vou colocar. Exato, é este aqui, não é? Este aqui é o Antigo Testamento. Exatamente. Este é o Novo Testamento, 43 e 27. Desculpa a intermissão. Vamos ver a professora do Velho Testamento e vemos a dimensão. Sim, sim. O Velho Testamento, os anos que foram, desde a criação até a vinda de Jesus Cristo, há cerca de 2014 anos atrás, se não estou em erro, e o Novo Testamento. Há uma grande diferença. O que é dizer que entramos muito para viver. Estamos ainda, estamos continuando a escrever a Bíblia, a nossa vida. Exatamente. Aqui, no Antigo Testamento, foram mais ou menos acessados dois mil anos, não é? E o Novo Testamento foi escrito em 63 anos. Como você bem disse, o Antigo Testamento antes de Cristo, o Novo depois de Cristo. Mas toda a Bíblia converge para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento prepara o povo para o nascimento de Cristo. E o Novo Testamento fala de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, até a sua paixão, morte e ressurreição, e também fala, depois, o que é que os apóstolos fizeram. Então, as minhas cartas dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e assim por diante, Atos dos Apóstolos. Então, todo o livro, a Bíblia, essa biblioteca que está nesse volume, está em vista da pessoa de Jesus Cristo, conforme você disse. É o livro sagrado. Não é por isso, não é por isso que se faz o movimento. Exatamente, exatamente. É o livro sagrado, a palavra de Deus, escrita pelos homens, mas inspirada por Deus. Exatamente. E eu agora, tenho mais duas perguntas a fazer, se não te importas, que a gente pinta o seu padre também. O Corão, o que é para ser o Corão? Se já o leu? Se já, sem, porque, sendo o senhor padre como um padre católico, cristão católico, e apostólico românico, porque é assim que se diz, o que é que o senhor padre me diz sobre o Corão? Se, porventura, já o leu? Eu não li ainda. Não tem curiosidade? Talvez, não tanto, mas ainda, talvez eu leia, se tiver tempo, quando estiver lá, meus setenta e poucos anos, aí, talvez, se tiver tempo, eu leia aí. Mas, na boa despreza, realmente, tem tanta coisa católica para ler, tanta teologia, não é? E eu nem consigo acompanhar tudo o que foi escrito. Aliás, os homens mais profissionais do mundo são os teólogos. Não sei o que pode ser, não é? Mas, o Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, não é? Muito parecida com o nosso maior testamento. Algumas coisas, mas eles, por exemplo, eles não aceitam Jesus como salvador. Jesus, para os muçulmanos, é o profeta. Exatamente. Com a diferença de que eles respeitam muito Maria. Sim, sim. A única mulher que aparece no Alcorão, o único nome de mulher, que aparece, porque é tudo masculino no Alcorão, né? É o nome de Maria. Aliás, em Fátima, eu já vi em Fátima, muitas mulheres muçulmanas rezando, mas isso não tem mais, mas de Maria. Muçulmanas. Eles têm uma, não há peneração, mas um respeito muito grande pela mãe do profeta Jesus, Maria. Então, essa é mais uma pergunta. Mais uma, não, mais duas. Já que o Senhor falou no nome de Maria e nos muçulmanos, eu terei que fazer mais uma pergunta, que será um no total. Sim, sim. A primeira é Maria, Maria de Fátima, a nossa...